O segundo ponto, eu falei inicialmente, a lei de execuções penais, ela é de 1984. Hoje nós estamos trabalhando com várias leis esparsas que tratam de sistema penal e tudo aquilo que gera sistema penal. Exemplo disso foi aprovada agora a lei da saídinha. Por quê? Porque a lei de execuções penais já não atende mais a necessidade, a evolução do crime. Então ela está defasada, aprovaram a lei da saídinha, correto? Então nós precisamos aqui nessa casa, que todos os deputados e a Associação dos Policiais Penais do Brasil vai propor aos senhores um código de execuções penais. Nós temos que evoluir, nós temos que compilar tudo que trata de sistema penal, do crime, da execução penal, a partir do momento em que o judiciário impõe aquela medida à pessoa presa, e o policial penal é o responsável por executar a medida imposta pelo judiciário, ela tem que ser efetiva. E um código de execuções penais vai permitir que isso possa trazer a legislação para a realidade e a evolução do crime nos dias de hoje. E quando isso for colocado no papel, já vai estar defasado. Então a gente tem que pensar num código pensando daqui a 10 anos. Aplicar hoje pensando daqui a 10 anos, porque o crime vai evoluir. Então, como policial penal, eu sou policial penal há 20 anos, e o fato de estar representando uma entidade, nunca me afastei, eu tiro meu plantão num presídio lá em Florianópolis. E fui pego de refém no ano de 2014, e fiquei 45 minutos com um espeto no pescoço e outro nas costas. Em nenhum momento o Estado me ofereceu qualquer tipo de subsídio, mecanismo, que eu pudesse operar depois emocionalmente, mentalmente bem e fisicamente bem. A gente teve que procurar sozinho, muito bem lembrado pelo deputado que falou acerca dos policiais militares lá no Estado do Paraná, né, deputado Faúr. Então, o policial não é amparado pelo Estado, e o policial é o representante do Estado em defesa da sociedade. Então a polícia precisa ser forte para que o Brasil seja mais seguro e que nós possamos trazer aquilo que a necessidade precisa. Obrigado, presidente.